Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Amanhecendo mais um dia lindo aqui em Ubatuba Segunda-feira, dia 27 de junho de 2022 Agora são sete e meia da manhã E parece que vai dar bom, hein? Olha o sol brilhando Aqui em Ubatuba, Litoral Norte Paulista Dei uma olhadinha na previsão aí, ó Parece que a chuva vai dar uma trégua, hein? Parece que essa semana aqui, pelo menos pela previsão aí da meteorologia Previsão do tempo, né? O sol vai voltar esta semana Olha que linda essa imagem, né? Como é bom a gente ter o privilégio de ver o sol nascer Com essa paisagem magnífica aqui de Ubatuba Eu estou aqui no centro, aqui é a Praia do Hiperoígue Ou Praia do Cruzeiro, né? Cada um chama de uma maneira aqui E olha que linda essa paisagem que a gente tem daqui Muito bonito mesmo Gente, é revigorante Te dá um ânimo Te dá força pra começar Uma nova semana, né? Um novo dia, nova semana É muito bom Energias renovadas Que vista linda que tem daqui Lembrando que o canal Paraísos do Litoral tem patrocínio Cristina Rezende Imóveis Está afim de comprar uma casa aqui em Ubatuba? Hã? Vim mudar aqui pro Paraíso? Cristina Rezende Imóveis Eu deixo sempre o link do site do pessoal E o WhatsApp na descrição do vídeo Cristina Rezende Imóveis Ubatuba E olha que lindo a Gol Sol Refletindo nas águas do mar Que coisa linda 18 graus aqui em Ubatuba A maré começando a subir um pouquinho E aqui é a Praia do Hiperoígue Ou Cruzeiro, como eu já disse Lá no final, ela faz divisa E a gente está bem no centro Aqui em cima já é O monumento que faz alusão Ao primeiro tratado de paz das Américas Ao lado já é A feirinha de artesanato Depois ela faz divisa com a Praia do Itaguá Essa aula é bem extensa Vai até lá na frente Muito bonito Muito bonito mesmo A Praia do Itaguá Que fica lá na frente Essa é imprópria pra banho Fiz o vídeo ontem lá Mostrando como é que foi Como é que ficou né Depois das fortes ressacas Que teve ali no Itaguá Destruiu muita coisa Mostrei pra vocês como é que está E esta aqui É a Praia do Hiperoígue Ou Cruzeiro Tem também essa vista maravilhosa Logo ali ao fundo Tem uma prainha dos Matarazos Uma prainha bem pequena Uma prainha de pescadores né E depois dessa Da costeira É a Praia do Perequeaçu Uma outra linda praia A gente recomenda muito Quero agradecer a todos vocês Ontem a gente soltou um vídeo né Às nove horas da noite Deixando o link neste vídeo Pra quem quiser né Quisesse participar Aí do grupo de WhatsApp Paraísos do Litoral Quero agradecer muito Muito de coração Todo mundo que entrou lá A gente está muito feliz Muito felizão mesmo E agradecido a todos vocês É um modo da gente ficar um pouco mais perto de vocês Lá também Vai ter fotos Algumas informações Alguns conteúdos Exclusivos lá Que não vai ter aqui no YouTube YouTube a gente vai deixar os vídeos né Continuar com os vídeos E no grupo do WhatsApp Pra gente conversar Trocar uma ideia Trocar informações E também Postar algumas fotos Alguns vídeos curtos lá Que serão conteúdos Exclusivos Agora vamos Vamos escutar O som de Deus Vamos escutar Vamos escutar Vamos escutar É gente Como é bom Como é bom Como é bom ter esse privilégio De amanhecer Acordar E poder Vir aqui pertinho Escutar Escutar O som de Deus O som da natureza Vendo O sol nascer É Revigorante Renova as suas energias Te dá força Pra começar Um novo dia Uma nova semana Com muita alegria Com muita garra Com muita força Com muita vontade Muito bom Isso é muito bom Então o Batuba Amanheceu Nublada Mas o sol Começa a querer Dar as caras Por aqui E pela previsão Do tempo Essa semana Tudo indica Que a chuva E o tempo nublado Vai dar um tempinho Pra gente também E o sol Vai voltar A sair Que legal Vou mostrar pra vocês Agora como é que está Aqui o centro De Ubatuba Vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui já é o monumento Que eu estava falando Pra vocês Que faz alusão Ao primeiro Tratado De paz Das Américas Muito legal Né É O Batuba Também é cultura É história Olha que legal Chegar aqui Aqui gente Você encontra de tudo Aqui já é o centro Aqui tem Tem lanchonete Tem bar A noite Aqui é muito Movimentado É bem Movimentado Aqui Logo ali na frente Seguindo essa rua Aqui Tem a praça 13 de maio Tem mercado Tem tudo Agora tudo Tá fechado Né 7 Agora são Precisamente 7h35 da manhã Movimento Tranquilo Calmo Bem sossegado É só pra mostrar Pra vocês Pra quem ainda Não conhece O Batuba Que é o centro De Batuba Aqui são várias Opções Que vocês Têm aqui Tá Logo ali na frente Nesse sentido Que eu estou mostrando Pra vocês Fica A pista de skate O monumento Onde faz alusão Também Onde passa A linha imaginária Do trópico de Capricórnio A feirinha de artesanato Bem legal E tudo Pertinho do mar Escutando O som Das águas de Deus Das águas do oceano É isso aí Gente Quero agradecer Mais uma vez Muito obrigado A todos lá Que entraram No nosso grupo Paraísos Do litoral Tamo junto Ciclovia Tem uma ciclovia Que margia Toda A orla Aqui do centro Também do Itaguá Muito legal O pessoal gosta Sempre também De fazer uma caminhada Andar de bike Saúde Né gente Saúde O litoral Iubatuba Respira Uma vida Mais saudável Uma melhor Qualidade De vida E se vocês Estão gostando Dos nossos vídeos Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Segue a gente lá Nas redes sociais Instagram E Facebook E não esqueça De ativar o sininho De notificações Para vocês Sempre receberem Em primeira mão Os vídeos Novos do canal Valeu Até mais Tchau 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 Obrigado.